Bandistas na região oeste do Paraná, eles escolhem os carros rápidos e espaçosos para o transporte de produtos ilegais. Hoje é dia de Cataratas Day, a data em que se comemora quando as cataratas do Iguaçu se tornaram uma das sete maravilhas da natureza. Jornalismo verdade na hora do seu almoço. Vem com a gente, o Balanço Geral tá só começando. Já começamos no pique porque a polícia prendeu ladrões de carro que fizeram uma família refém no interior de Cascavel. Os caras tinham um alvo bem certo, né, ô Cícero Bittencourt? Boa tarde pra você. Oi, Parra, boa tarde pra você e pra todos. Exatamente, eles estavam de olho em duas caminhonetes, mas pra roubar os veículos, tocaram o terror. Isso aconteceu ontem pela manhã na comunidade São Luís, que fica no interior de Cascavel. Três bandidos armados, por volta das oito horas da manhã, invadiram uma propriedade rural e renderam a família inteira. Eles levaram, além das duas caminhonetes também, mais um carro da família, sete mil reais e objetos pessoais. Mas só libertaram a família depois que as caminhonetes já tinham atravessado a fronteira e já estavam no Paraguai. Essa família ficou sete horas sob ameaça de morte como refém desses três bandidos. Quando eles estavam indo embora, depois que já tinham conseguido passar a caminhonete para o país vizinho, foram abordados pelo pelotão de choque da Polícia Militar e também pelo Serviço de Inteligência, que já estava de olho na ação desses criminosos. Conseguiram, então, prender três pessoas. Dois homens de 25 e 26 anos de idade e também uma mulher de 18 anos. Eles contaram à polícia que receberiam 33 mil reais pelo roubo destas caminhonetes. Lembrando que ações como essa, de uma forma, inclusive, muito parecida, já tinham acontecido há algumas semanas aqui em Cascavel. A gente conversou agora cedo com a Polícia Militar, que deu mais detalhes sobre esse roubo. Desde o início da manhã, aproximadamente às 8 horas, eles tinham sido rendidos por uma quadrilha, que chegou até o local, rendeu toda essa família, levaram duas caminhonetes S10 e mais um outro veículo ali daquela propriedade rural. E às 4 da tarde, a partir das 4 da tarde, é que eles conseguiram sair do local e avisar a polícia. Inclusive, relataram que eles se dirigiram em direção ao Paraguai. Inclusive, eles teriam vibrado a hora que eles receberam a notícia que os veículos passaram para o lado do Paraguai. Quando foi comunicado essa questão do roubo, os policiais logo em seguida conseguiram localizar três pessoas, dois masculinos e uma mulher, com uma posse de aproximadamente quase 20 mil reais, que era produto da venda dessas caminhonetes. Esse dinheiro foi recuperado, foi apresentado, foi apreendido. Os policiais realizaram a prisão em flagrante delito desses três elementos. Os dois carros utilizados também foram apreendidos, já estavam com 20 mil reais. Na mão, receberiam ao todo, como o Cícero falou, 33 mil reais. Você sabe o que eles iam fazer com essas caminhonetes. Iam usar a serviço do crime organizado, ou para trazer drogas, ou para trazer cigarros. Estavam esperando passar a fronteira com o Paraguai para poder finalizar o serviço. A polícia foi rápida, agiu de forma rápida e conseguiu prender essa quadrilha. Mais um ponto para a polícia e um ponto negativo para a bandidagem. A bandidagem que está agindo à luz...